Em Rio de Janeiro, vou mostrar mais uma vez, porque cada vez tem mais diversidade e eles vão trazer para nós aqui, mudas de todos os lugares do mundo, para nós distribuirmos para todas as empresas, todas as pessoas que entenderam. Olha só como é que está a produção aqui no nosso orto. Cada vez maior. Instituto Carmelita produzindo e decorando o Brasil. Tem até Pau Brasil aqui. Já distribuímos mais de 350 mil mudas em todo o desenvolvimento do Instituto. Aqui em Capema, para você ter uma ideia, foi distribuído mais de 5 mil mudas de plantas bem diversificadas. Olha como é que está a sequência de maracujá. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui. Vem cá. Cara, tem uma cerca de 1 quilômetro aqui de maracujá. Eu vi maracujá aqui. Pronto. Aqui, tem maracujá plantado. Tem já nascendo. Esse é maracujá para fazer doce e suco. Olha o tamanho que está as palmeiras. Quer ver? Isso. Olha a altura que está. Já passou, inclusive, do plantio. Essa aí vai crescer bem alta. Olha só o tamanho dos repolhos aí, ó. E das couve, né? Quer dizer... Que couve! Plante! Plante que a tua lavoura garante, tá? Porque se você plantar, beleza. Se não plantar, campeão, ninguém mais vai garantir nada na vida, cara. Se você não tiver a capacidade de fazer como nós estamos fazendo, pegando a terra ali, ó. Terra, planta. Plantinha. Ó. Que couve! Bem pequenininha, tá? Que couve! Bem grandona, chicória. Tudo quanto é coisa bacana aí. Plante que o gutão garante. É. É, gutão é mais do que um canal, hein? Aliás, são vários canais. Pode ver. Gutão, o cara do povão, mostrando a natureza e o nosso horto ecológico. Itapema precisa ter isso aqui, tá? Precisa ter um horto desse nível. Olha só como a gente se vê sozinho aqui, ó. Numa floresta aqui, ó. Alô! Eco! Eco! Aqui tem eco. Itapema TV, o canal do povão, dos artistas e dos famosos. E da produção levada a sério. E da produção levada a sério. E da produção levada a sério.